Eleva os meus olhos ao monte De onde virá meu socorro Ele vem do Senhor E fez o céu e a terra Ele não deixará Que seus pés vacilarão Aquele que guarda você no fim Não dormitará É Ele que é tua sombra Também a sua direita É Ele que engorda você no fim